Bom, e a placa diz República República Federativa do Brasil Prefeito eleito, o povo desta cidade, através de seus eleitores, confere ao nobre prefeito o título de consagração pública por ter sido eleito prefeito nas eleições municipais no dia 2 de outubro de 2016 trabalhando pelos altos e soberanos interesses da sua cidade honrando e enobrecendo a vida pública do município Prefeito eleito, Renato Lima de Sales, 2017 a 2020 com 3.135 votos do PMDB Parabéns aí!